Olá, aqui em vós, fala Edu e bem-vindo a mais um vídeo do Stardew Valley. Dessa vez é o terceiro da nossa minissérie, vamos dizer assim, de Secret Notes ou Recado Secreto do Stardew. Eles foram lançados no 1.3, tiveram novas no 1.4 e agora no 1.5 também temos, mas com algumas diferenças. Eles são chamados de Partes de Diário e não Recados Secretos. Eles só podem ser encontrados na Ilha Gengibre, a maioria eu encontrei no vulcão, matando monstro e quebrando pedra, mas você pode encontrar em outros locais da ilha, como por exemplo, eu já achei cortando mato na fazenda da ilha. Eles serão sempre encontrados em ordem, ou seja, você vai encontrar 1, depois 2, depois 3 e assim vai. A sua numeração é separada dos demais Recados Secretos, indo das partes de Diário 1 ao 11. Você não precisa encontrar o item lupa para poder encontrar as páginas do diário. Em comum é que ambos precisam ser usados, semelhante a comer algo para desbloquear e ler seu conteúdo, e podem ser encontrados na aba de Coleções de Recados Secretos. Esses diários contam um pouco da história do dono do diário e dão várias dicas sobre conteúdos novos exclusivos da Ilha Gengibre, como falam um pouco sobre as nozes douradas e como encontrá-las, dicas sobre algumas nozes, sobre o vulcão, a forja, etc. Eu vou mostrar tudo isso aqui. Se quiser ver as demais Secret Notes, ou Recados Secretos, ou qualquer outro vídeo, tá tudo na página do Estádio Valley na descrição. Então, bora começar. Eu vou ler e vou mostrar o que eu acho e quer dizer o seu conteúdo. Pedaço de Diário 1 Dia 1 Meu barco está perdido, destruído por uma tempestade neste mar implacável. Eu estou isolado agora, nesta costa estranha. Minha tripulação morreu, mas eu ainda vivo. Talvez a senhora só se tenha abençoado estes de meus ossos. Ou tenha seus próprios planos para o meu destino. De qualquer forma, eu não tenho escolha a não ser ficar aqui. Tem água doce em abundância, comida para pegar e o solo é fértil para trabalhar. Primeiro eu vou construir um abrigo. Algumas palhas estão faltando. Eu acredito que o Diário se refira a várias coisas. Sendo uma delas, pode se referir ao barco destruído que tem na área a oeste da ilha. E também sendo uma possível dica para você encontrar uma noz dourada que tem lá dentro dele. Acredito que aí também se refere à fazenda da ilha. Uma fazenda totalmente nova que fica a oeste da ilha gengibre. Que pode ser usada normalmente para plantio. Incluindo plantar árvores frutíferas, usar espessores, etc. Quando ele se refere a solo fértil. Então ela tem algumas desvantagens por ser bem menor. E não ser possível construir nada do mago ou da Robin nela. Como obeliscos, cabanas, casas do Nimo, casa de animais, etc. Pelo menos não no momento. Mas ela tem grandes vantagens com relação ao plantio. Já que basicamente nada pode destruir as suas plantações. A ilha gengibre não possui uma estação definida. Ou recebe efeito das estações. Permitindo plantar qualquer coisa de qualquer estação. Sem risco de murchar. Incluindo árvores frutíferas. Ambos irão produzir o ano todo. É como uma estufa bem maior. Ela não possui covas. Então não precisa de espantalhos. Eu acredito que não cresce ervas daninhas. Ou seja, pedra, mato e galhos. Que destrói a sua plantação. Se ela não tiver uma cerca ou um piso ao redor. Pelo menos comigo. Uma vez que eu limpei. Nunca mais vi essas coisas crescerem de novo. Semelhante a você ter um golden clock, por exemplo. Por conta disso. Eu nunca precisei usar cercas ou piso. Para proteger as minhas plantações. Se por acaso acontecer com alguém. Me avise nos comentários. Mas é certo. Nunca aconteceu comigo. De ter alguma arvandania. Nas minhas plantações dentro da ilha. Até hoje. Eu nunca vi raios destruírem a sua plantação. Já choveu várias. As minhas plantações, aliás. Já choveu várias e várias vezes. E estão todas elas 100% inteirinhas. Firmes e fortes. Essa fazenda fica disponível. E pode ser usada assim que você abrir a passagem para a área oeste. E como podem ver. Não é preciso desbloquear a casa da ilha. Que está quebradinha ali. Para poder usá-la. E falando nela. Provavelmente essa casa foi o abrigo que o dono do diário construiu. A casa funciona como uma casa só fazenda da Vila Pelicano. Podendo dormir. Cozinhar. E infetar como quiser. Como pôr calendários. TVs. Móveis. Mudar o papel de parede. E etc. Ela é desbloqueada com nozes. Ao construir. Ela virá com uma caixa. Onde você pode vender suas coisas. Igual na sua fazenda normal. Aqui você também pode construir um obelisco especial. Que te leva a sua fazenda normal original. E uma caixa de correio. Ambos também desbloqueados com nozes. E aí E aí E aí Pedaço de diário 2, dia 6. Essa parte do diário confirma que dá pra pescar na ilha. Os peixes daqui não tem restrições quanto ao horário, clima ou estação. Apenas o local de pesca importa. Você pesca vários peixes aqui, incluindo os já antigos, mas também temos peixes novos. O acaradisco azul, que é de água doce. O peixe leão de água salgada. E a raia pescada na área sudeste da ilha. Então, além da raia, o diário também dá a dica sobre a existência da área sudeste da ilha, que é uma área secreta e tem sua entrada bloqueada inicialmente. Para abrir o caminho e ter acesso à área sudeste, é preciso desbloquear o resort. Os escombros que impedem a passagem serão removidos junto com a sua construção. Aqui tem algumas das coisas mais legais do update. E você pode obter um monte de nozes, seja pescando, cavando e fazendo algumas coisas especiais em que as nozes serão recompensa. Eu ainda apresentei fazer um vídeo mostrando a localização de todas elas. Fique ligado. Você também encontra outras coisas, só encontradas aqui, como por exemplo, a já mencionada, a raia. Nessa área inicial com uma estrela, já adianto que tem três nozes aqui, que tá um pouquinho na cara de onde você vai encontrar. Exceto uma que eu falarei já já. Outra coisa muito legal é que aqui tem outra parte secreta, que é essa caverna. Na parte do tempo, esse é um local normal. E é aqui que você obtém, aliás, aqui é o único lugar que você obtém a raia. E também um presente secreto da pesca, que é a estátua do Gourmand. Uma criatura que também dá nozes. E eu vou adiantar uma dica pra vocês. Você acha ele após abrir a sua casa da fazenda da ilha. Também vai sair um vídeo sobre esses presentes secretos obtidos com pesca. Eu tô muito empolgada pra produzir vídeos do Estádio Valley. Então vai sair bastante aí nas próximas semanas. Fica ligado. Como eu já falei, na descrição do Estádio Valley. Na descrição de todos os meus vídeos do Estádio Valley. Porém, durante a noite, a partir das 20 horas, em dias pares, sem chuva. Aqui vai estar cheio de piratas. Revelando que aqui é, na verdade, o covil dos piratas. Aqui tem uma referência que eu quero que você diga aí nos comentários qual é. Também você pode obter hidromel grátis do Barman. Se você usar algum acessório pirata, como o tapa-olho ou um chapéu pirata. Você pode ou comprar com um ratinho na floresta, ou costurar, ou achar em um baú do vulcão. Muito bom pra completar o centro comitário, fazer roupa, ou seja, qual o uso que você queira para o hidromel. Aqui você também obtém nozes cavando. Vou deixar vocês descobrirem qual é, pelo menos até ver o meu vídeo que eu vou produzir. Sobre achar as nozes. Ou do minigame de dardos, que é bem legalzinho. E no final dessa parte do diário, ele menciona as nozes douradas pela primeira vez. Embora essa altura é bem provável que você já tenha visto a noz da selva. Já que é o único local aberto da ilha, inicialmente, e tem uma noz na sua cara lá. Ele também dá a dica de uma das formas de obter nozes, que é pescando. E também dá a dica que você deve dar essas nozes aos papagaios. Pedaço de diário 3 Dia 14 Depois de meio mês nesta ilha, eu aprendi algumas coisas sobre achar aquelas nozes douradas. Tenho que prestar muita atenção nas dicas sutis. Se alguma coisa parece estranha, provavelmente terá uma noz por perto. Eu notei sinais na areia e sinais nas folhas. Eu até vi uma noz em uma árvore perto do vulcão. Se eu tivesse alguma coisa pra derrubá-la... Sempre que eu achava uma noz, eu conseguia pegá-la. Ele foca bastante nas nozes douradas nessa parte. E também dá várias dicas de onde encontrá-las. Como falei, vai sair um vídeo aí mostrando a localização de todas. Mas, posso adiantar algumas dicas pra vocês. Sempre tem alguma pista de onde tem uma noz. Seja uma marca no chão que você deve cavar. As folhas e árvores tendo uma formação que parece marcar uma entrada. Ou podendo ocultar algo atrás dela. Caminhos escondidos que são visíveis ou pela noz. Ou por uma partezinha do caminho escondido na folhagem, etc. Também, praticamente qualquer atividade na ilha dá nozes. Como ir no vulcão, pescar e colher. E tem várias mini-quests e mini-games que tem pela ilha que te recompensam com nozes. Como, por exemplo, um deles nós já mencionamos no diário anterior. Que é o jogo de dardos. Tudo é questão de prestar atenção nas dicas e pistas. O papagaio da casa do Léo é extremamente útil. Pois ele dá boas pistas de onde ainda tem nozes que você não pegou. As partes do diário mesmo revelam várias. Na parte anterior, vimos que ele revela o que você pode obter nozes por meio da pesca. Nessa parte aqui, ele menciona especificamente em um local bem escondidinho. Mais visível, que você pega usando o estilingue. E outro nós iremos mencionar conforme lermos as próximas partes do diário. Pedaço de diário 4. Esse marca o local exato onde tem uma noz. Semente aos tesouros que vimos nos recados secretos anteriores. Este fica na região oeste da ilha, na área da praia bem à esquerda, entre a passarinha e a porta de sem nozes. Pedaço de diário 5. Dia 23. O vulcão daqui tem muitos segredos. Eu vi homens pequenos com olhos brilhantes perambulando pelo escuro. Como gatos à noite. Será que esses são os anões mencionados por M. Jasper no seu livro Jornadas Famosas? Estranhas máquinas também. Estranhas. Como nada conhecido pelos homens. No topo, eu achei uma passagem para a caldeira do vulcão. E semi-mergulhada pela lava, uma máquina única. Uma espécie de forja. Eu vou investigar melhor amanhã. Ele fala da nova dungeon, o vulcão que fica na região norte da ilha. Homens pequenos certamente se referem a anões. Lá dentro também conseguimos ver um único anão. Comprovando que tem ou teve anões no vulcão. Assim como nas minas. E em ambos os casos ou eles se escondem e nós não os vemos. Ou eles abandonaram o local. No vulcão tem várias coisas que dão a entender. Que houve um grande maquinário bastante moderno. Tecnologia Anã. Mas agora está quebrado, abandonado e em ruínas. Talvez na época o dono do diário eles ainda estivessem em atividade. Ele também fala do topo do vulcão onde fica a forja. É bem possível inclusive que seja isso que os lanões faziam aqui. Criar e melhorar armamentos e equipamentos. Já que você também encontra vários equipamentos. Anéis no vulcão, nos baús espalhados pelo vulcão. Claro, além da própria forja. Já tem no canal um vídeo completinho sobre a forja. E tudo o que vocês precisam saber sobre ela. E também sobre o vulcão. Como dicas para se preparar. Como sobreviver no vulcão. E as recompensas obtidas lá. Está tudo na page do Estádio Vale na descrição. PEDAÇO DE DIÁRIO 6 Outro tesouro enterrado e dica de nós com um prêmio extra que é uma pérola. Este também é encontrado na região oeste da ilha, ao sul da fazenda e bem à direita da praia. PEDAÇO DE DIÁRIO 7 MESA DE FORJA Topaz ou defesa Esmeralda velocidade Jade Poder de acerto crítico Aqua Marinha Chance de acerto crítico Ametista Empurrão Rubi Dano Fragmento prismático Encantamento Nota Armas podem ser forjadas 3 vezes com gemas. E podem ser encantadas uma vez com o fragmento prismático. Ferramentas só podem ser encantadas e não forjadas. Ensina sobre a mecânica de fundir pedras em armas e ferramentas da forja. Você pode melhorar armas dando mais dano para elas crítico etc e dar algumas habilidades especiais por meio do encantamento. Como já disse no canal tem um vídeo explicando tudinho sobre a forja. PEDAÇO DE DIÁRIO 8 Encantamento de armas Hábil Permite que você faça ataques especiais mais rapidamente. Matador de insetos Dá mais dano em insetos. Vampire Sugue sua vida de monstro de vez em quando. Cruzado Dê mais dano em monstros profanos. Fazedor de feno Pega mais fibra quando corta matos. E também tem uma chance de pegar feno. Encantamento de ferramentas Poderoso Dá mais dano de ferramentas em pedras, árvores e afins. Abrangente Aumenta sua capacidade de carregar para uma área de efeito maior. Cortante Sanches de conseguir mais madeira de árvores. Sem fundo O regador nunca vai secar. Generoso Consegue mais coisas cavando a terra. Arqueólogo Maior chance de achar artefatos e ossos. Eficiente Não requer energia para usar. Rápido Use a ferramenta mais rapidamente. E se falar mais sobre a parte de encantamento e o que significa cada encantamento da sua arma ou ferramenta. Porém, assim como na página do diário anterior, não tem muitas informações importantes sobre o assunto no diário. Eu realmente recomendo vocês verem o vídeo sobre a foja. Embora essas páginas ainda sejam bem úteis para você saber o que cada encantamento significa e o que cada pedra preciosa vai ter de efeito em uma arma, sem ter que, por exemplo, sair do jogo e ir na wiki. Página de diário 9 Era um dia encharcado pela chuva e sobre uma pedra solitária uma linda donzela me viu. Eu já tinha ouvido histórias de donzelas do mar cantando canções de sereias, mas nenhum som ela fazia. Na manhã seguinte eu avistei um esquema de pedras sobre a espuma do mar. Ai, pedras do tamanho de moelas elas eram. Se essa cadela do mar desgraçada pudesse uivar, talvez ao tesouro da gaivota negra ela me levaria. Essa aqui é mais uma dica para obter uma noz dourada. Para tanto você deve ir para a região sudeste da ilha. Lembra daquela área secreta que desbloqueia após abrir o resort? Você precisa vir aqui em um dia de chuva que vai haver uma sereia na pedra. Você precisa tocar uma música para ela usando os blocos de som. Eu sei que funciona com o marrom, não sei se funciona com o cinzinha de tambor. Esses blocos mudam de tom quando você clica nelas e você tem que achar a combinação certa de tons para a música. As pedrinhas no chão dão a dica da quantidade que você deve clicar, sendo que as menores valem 1 e as maiores valem 5. Cara, se foi isso, é muito bizarro. Se tipo, as pedrinhas pequenas valem 1 e as grandes valem 5. É muito difícil você determinar isso. 1, 2, como aqui são 10, seria 11. Cada uma valendo 5 mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mano. Impossi... Pedaço de diário 10. Mais a localização de um tesouro enterrado. Ele fica bem perto da entrada do vulcão, abaixo à esquerda. Nele tem nós e também o premecha que é o raro ovo de avestruz. Essa é a melhor e mais garantida forma de iniciar sua criação de avestruzes. Apesar de que você ainda precisa de uma incubadora especial para chocar esse ovo e um espaço no celeiro. Dica extra, você obtém a incubadora de avestruzes completando, entre aspas, o mini-museu do professor Snail na ilha. Apesar de que você ainda precisa de uma incubadora especial para chocar esse ovo e um espaço no celeiro. Pedaço de diário 11. Dia 37. Quando eu era um moleque de 10 anos, meu pai me deu um anel brilhante e um anel imã. Eles nunca mais saíram dos meus dedos. No entanto, quando eu estava no topo do vulcão, uma ideia estranha surgiu na minha mente. Eu peguei meus dois anéis e os joguei na forja. E para o meu espanto, eles se juntaram em um só. Agora eu tenho um anel imã brilhante. Eu espero que meu pai não ligue. Descanse em paz. Falar de outra mecânica da forja que é a fundição de anéis. Você pode combinar dois anéis e combinar seus efeitos em um único anel, permitindo ter o efeito de até quatro anéis de uma vez. Isso também é melhor explicado no vídeo sobre a forja. É isto, crianças. Devendamos a nova Secret Notes, ou melhor, pedaços do diário do 1.5. Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. E qualquer sugestão, correção, quiserem dar suas próprias dicas ou feedback, digam aí nos comentários que eu adoro e também me ajuda muito a melhorar meu canal. Se for necessário, deixe no comentário fixado correções e atualizações menores. Obrigada por assistir e vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Bye!